Alô, alô pessoal, pra você que não me conhece, sou Alexandre dos Carros e sempre faço filmagens de vendas de veículos aqui em Brasília para todo o Brasil, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva deixa o like, que aqui você só tem a ganhar. Temos várias promoções de veículos aí. Segue nosso canal, que tem variedades de veículos e preços. Beleza? Tamo com essa frontier aqui, 2013, 2014, completona pessoal, muito zerada. Essa aqui é a mais completa que tem da categoria. Quatro pneus novos carro sem detalhe, sem defeito automática, 4x4 é uma caminhonete diferenciada, viu pessoal? Olha os pneus dela, tudo zerado rodas aro 18 carro que só andou em asfalto. Olha o escapamento do dela aí, ó. Nem queimou direito, ó não é carro encardido, nada o carro de fazenda, você não consegue ver o escapamento daquele jeito ali, ó então é uma caminhonete nova, caminhonete de cidade tá? Isso aqui é uma Nissan Frontier SL automática caminhonete nova, 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 nova olha a carroceria desse carro é um carro que nunca levou galão, nunca levou nada porque carro de fazenda leva galão de diesel, né? De combustível essa aqui não, ó capota marítima, novinha é uma caminhonete diferenciada, eu falo pra vocês uma caminhonete muito boa mesmo inteira 2013, 2014 mas isso é igual que fosse 15, viu? olha aí, ó nova, nova, não tem defeito, não tem detalhe ela tá cheia de poeira, tá meio empoeirada aqui entendeu? o interior dela aí olha aí que caminhonete boa, estruturada essa aqui é a mais completa que tem não tem outra mais completa do que essa controle total aí no volante piloto automático automática 4x4 som caminhonete nova, nova, diferenciada, viu gente? se vocês querem um Frontier de primeira qualidade eu encontrei pra vocês aí beleza? e o valor dela tá muito bom, hein? tá um preço muito bom daqui a pouquinho já vou falar o preço pra vocês aí olha aí, ó raca de teto vamos filmar aqui a parte do motor dela pra vocês dão uma olhada é zero, pessoal nova, nova sem defeito na pintura tá? não tem defeito nenhum frente cromada olha a frentona dela aí, ó 2013, 2014 olha aí, vamos dar uma olhada aqui, pessoal olha aí, ó bateria Moura olha que caminhonete ajeitada aí, pessoal caminhonete boa, viu? todo original não é carro batida carro original então se você gostou agradou desse veículo entra em contato comigo meu telefone vai tá na descrição desse vídeo entendeu? o carro tá aqui em Brasília Distrito Federal, pessoal você que é de fora quer comprar esse veículo entra em contato comigo me chama no zap, tá? eu atendo mais pelo zap que aí nós negocia eu trago vocês aqui diretamente aqui no vendedor do veículo o carro não é meu eu sou corretor online tá? aí entra no particular comigo no meu zap que aí eu explico pra você detalhadamente como é que eu trabalho tá bom? mas é isso aí, pessoal valor do veículo 133 mil reais, tá? rapaz, fez 133 mil real ela é uma frontia 2013, 2014 a mais completa que tem automática gostou? liga pra mim meu telefone vai tá na descrição desse vídeo aí, tá bom? isso é top, viu? 133 beleza? um abraço deixa o like se inscreva no canal sempre vai ter promoção de veículo no nosso canal aí, tá bom? se você precisar de algum outro veículo fala comigo tchau e obrigado tchau 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 Obrigado.